Mãe, eu não aguento mais, eu tô com muito medo. Mãe, o que que eu faço? Eu acredito que só eu consegui sair do carro a tempo, esse acidente foi muito horrível. Será que vai chegar alguém pra ajudar a gente? Mãe, eu falei que não dava certo esse negócio de sair em acampamento no meio da noite em um trailer cheio de criança. Será que mais gente consiga fugir porque aquilo tá fazendo um barulho estranho? Mãe, credo, tá chovendo muito, tá atravessando, eu tenho muito medo. Ai, calma, eu preciso encontrar um lugar pra me esconder e me protegir da chuva e dos trovões. Eu vou correr pra cá, numa caverna. Eu não gosto de cavernas, mas... Ai, tá, eu preciso ir, eu tenho que ser forte, porque agora eu tô sozinha. Esse lugar tá todo iluminado, eu acho que... Será que tem outros humanos? Mas tem um monte de carne, pode ser um bicho. Ai, não sei. Ai, não sei, mas eu vou entrar. Eu vou ficar aqui só um pouquinho, porque até parar de chover. Porque aí, quando parar de chover, eu posso ir embora. Ai, eu não aguento mais, eu quero... Eu queria tanto voltar pro alfanato e brincar com meus amigos. Ai, eu não acredito que isso aconteceu. Eu tô aqui sozinha. Ai, que medo. Eu tenho chuva, trovões e essas coisas. Ai, será que esse lugar é de alguma pessoa do mal? Se alguma pessoa do mal vinha aqui, já era. Eu acho que tá tudo... Nossa, o senhor tá chovendo demais. Será que ela tá acordada? Ai, o que que foi? Tá chovendo pra chuchu, você não escofou muito bem a nossa carne? Você trouxe a janta? Trouxe aqui, tá aqui em cima. Não, tá se mexendo aqui, ó. Eu já falei pra você que eu prefiro fruta. Não me falem comigo, eu não vou fazer nada. Não façam nada comigo, por favor. Eu vou entrar aqui só pra me fazer desachubar. Não me devorem, não matem eu. Eu sou vegana. Eu tô aqui sozinha. Me desculpem. Ô garotinha, pode ficar tranquila. Eu sou vegana. Pode ficar tranquila, só eu que gosto de carne. Eu não quero comer você, não. Eu sou vegana, ele que gosta de carne. Mas ele gosta de carne de galinha, frango, essas coisas. É, de um boizinho, um porquinho. Mas o que vocês são? Vocês são coisa do mal, né? Raposa, não. Não, mas já tá dormindo. Ó, minha filha, levanta aí, ó. Tem gente que tem visita em casa. Tem visita em casa, ó. Você lembra que a gente combinou, né? Quando tem visita em casa, pra ficar acordado. Como é que vocês são raposa e são humano? Isso existe? É. Não era pra existir, mas existe. Que coisa feia de se falar. É que, tipo assim, a gente tem um maguinho, baixotinho, transformou a gente assim, entendeu? Entendi. Desculpa ter entrado aqui. Eu acho que é a caverna de vocês, né? Toca, sei lá. Nossa casa, nossa toca. Não, relaxa. Relaxa. É que eu só queria me proteger dos trovão. Pode ficar aqui, a gente não liga. Tá muito frio lá fora, você vai ficar dodói. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila aqui. Tem certeza? É o Yuvalu, pode ficar? Oi? O Yuvalu? Meu irmão. É, eu me gosto de porquinho. Eu gosto de porquinho. Não, ele é de pelúcia. Ah, então pode. Ele é de pelúcia? Ah, então eu ligo não. É mesmo se fosse de carne. Hã? O quê? Perfeito. É, mas ó, Mikasa, sucaça, pode ficar à vontade. Aqui ó, a gente tem três camas. Por que três? É porque às vezes aparecem mais raposinhas aqui. Você fica no lugar todo escuro, vai pra dormir. Uma da Pimps e a outra pras visitas. A Pimps gosta de dormir no escuro, ela é meio doidinha das ideias mesmo. Bom, faz sentido, mas dá medo porque é uma caverna. Não, é, sabe por que a gente mora aqui? A gente mora bem escondido pra nenhum monstro ou nenhum animal predador achar a gente, entendeu? Olha, ele gosta de carne, mas eu peguei algumas frutas aqui pra mim, você pode comer junto comigo também. Olha, depois que a chuva passar, eu posso ir embora, tá? Não se preocupem. Mas, pera, você acabou de chegar? É, eu não tenho vários. Você não tem vários? Eu tava em uma excursão com o orfanato, a gente tava num trailer e aí bateu numa árvore, aconteceu um monte de coisa. Para de chorar, para. E todo mundo gritando, chorando e eu corri. Mas, mas isso tudo agora, pouco? Exatamente. É que eu não vi porque eu tava dormindo, inclusive eu tô sempre dormindo. É, ela meio que não se aguentando, ainda mais com barulho de chuva, sabe? Dá sono mesmo. Mas, bom, garotinha, você tá com fome? Eu tô. Mas vem aqui pra gente poder ver. Olha, tem as frutas da Pimpis e tem as minhas carnes, eu deixo você ficar com o que você quiser. Eu vou pegar um pouco de fruta, porque essas carnes não estão assadas. Assado? Não, mas crua é que é bom. Eu não comi carne crua. Ah, tá. Mas crua é que é bom. Não. Olha, eu tenho carne cozida aqui. Carne cozida? Ela cozida? Você tá escondendo carne cozida de mim? Não, foi do Rafaelzinho que dormiu aqui naquele dia, seu primo. Ah, Rafaelzinho, verdade, verdade. Ele era muito comelão mesmo. Muito comelão, muito comelão. Ora, eu não sei se a gente falou pra você, mas nós somos raposas mágicas. Ele deixou isso aqui, ó. Exatamente, nós temos poderes. O Rafaelzinho pegou cheio de mim. Parece que tá há uns dias aqui. Mas deixa eu ver. Não, mas o que pode acontecer é o bastavao. Dois meses? Nossa. É. Bom, se você quiser, a gente pode te mostrar nossos poderes pra você não ficar mal acostumado, sabe? Pode ser. Pra que você se assusta quando a gente usa. Mas eu não vou atrapalhar vocês ficando aqui, não. Eu posso voltar pro Afonato, uma hora eu descubro o caminho. Sabe que é... Não, você pode ficar aqui. Tá chovendo muito forte. Ah, já falei que não quero mais saber mais de carne escondida. Não é isso. Ela é um bebê humano, feio de humano. E se a gente cuidar dela, sabe? Assim... A gente é meio humano também, sabe? Fica com ele. Ela tem um irmãozinho, o Balu, também. Coitado. Duas crianças na rua não pode. Hum, cuidar dela, mô. A menina. Tá com o seu nome mesmo? Eu sou a Mika. Tá, ô, Mika, você por acaso tem algum lugar pra ir depois daqui? Bom, eu não sei o caminho, mas o Afonato deve estar em algum lugar do mundo. Ah, tá sim. Tá uns 200 quilômetros, talvez. Então... O que você acha de você morar com a gente? Espera, eu morar com vocês? Aham. Isso. É sério? Eu não sei se você também quer, mas futuramente tem como eu invocar o Maguinho aqui pra te transformar em raposa também. Ai, quem? Não. Dá pra fazer o ritual da raposa, Pim. Você se esqueceu? Também, mas eu tenho medo. Ah, não dá nada não, não dá nada não. Pera, eu posso virar uma raposa? É verdade. Sim. E vocês vão ser meus papais? Sim. Não necessariamente precisa virar raposa pra gente ser seus pais. Eu adorei, eu adorei. Eu acho incrível. Eu gostei. Gostou? Ó, essa aqui vai ser sua cama. Que condição? A condição é... Você faz carinho no meu pelinho? Faz, eu faço, eu faço. Ah, eu quero também. Faz carinho no meu pelinho. Carinho, carinho, carinho. Ah, eu gosto de carinho, eu gosto. Eu não gosto que a Pimps faz, porque ela tem a unha muito grande e ela me machuca. Não. Ah, ah, ela me machuca. Ah, mas você vê que vai ter um soninho. Meu Deus, vocês são muito dorminhocos. É porque a raposa gosta de dormir. Ah, eu quero virar raposa, o que que eu faço? Tem que se preparar, tem que ser numa lua especial e tem que ser o mau Rafaãozinho também. Eu, eu, a vez, não precisa disso aí não, de lua especial. Eu não confio em você não. Eu quero, eu quero entender isso. É difícil, é difícil aqui, sabe, o convivente, mas você vai se acostumar. Você vai querer se transformar? Quero. Rafaãozinho, me passa sua manha, ó, é o seguinte, é só você ficar bem paradinha. Parada. Tá. Ui! O que foi isso? Agora, a qualquer momento, você pode se transformar. Ah, nossa, pode demorar então, né? É, pode demorar anos, pode ser em 3 segundos, pode ser bem rápido, pode ser bem demorado. Eu vou ficar aqui esperando. Ah, já aconteceu. Ah, mas não, já aconteceu. É. O que aconteceu? Já aconteceu? Uhum. Uhum. Olha, já aconteceu mesmo. Eu vou ficar esperando. Não, deixa eu fazer um carinho aqui atrás de você, pra ver se você tem alguma coisa. Já aconteceu, Mica. Carinho na orelha. Por que você tá falando, pariu? Ai, carinho. Hum? Você já se transformou numa raposa. Isso. E eu me transformei. Minha raposa! Ai, ele é muito pequenininha. Gente, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. É, e eu posso, eu posso, eu posso me chamar de... Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Agora você pode me chamar de papaizão. Nossa, você é um gigante comparado a eu. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, essa raposa. E você vai crescer também. Logo, logo você vai ficar bem grande. Raposa! Bom, eu ia falar pra você sair pra floresta, mas como a chuva tá muito forte ainda... Não, tá chovendo muito. Vamos mimir com a mamãe. Você pode ir, né? Aí, ela já pegou as mães, né? É. Aprendi com a mamãe. Tá vendo, tá vendo? Mas... Se você quiser, você pode dormir em qualquer uma das camas, tá bom? Nossa, meu estômago. Ai, meu estômago. Olha, ela já desbloqueou todos os poderes dela. Uhum. Rapazinho, demorou três anos. Ela é inteligente, né? Eles querem isso, crescer tão rápido. Ai, desculpa, desculpa. Eu tava te desprender. Desculpa. É, isso aí, minha filha, minha filha. É, filha do Saulo, mãe. Pum. Isso aí, isso aí, minha filha, minha filha. Eu gostei. Ui. Ai. É, aqui também, você vai assistir também. Nossa, isso é muito legal. Bom. Uhum. Eu gostei. Amanhã a gente vai te ensinar a caçar. Caçar? Exato. Mas no caso, no meu caso é fruta. Você vai aprender a caçar aqueles animais que são mais fáceis de caçar pra uma raposa, entendeu? Carinha. Ah, entendi. Galinhas, ratinhos, cubinhos, tudo. Não gostamos de lobos. Olha meu balu. Clica nele. Olha. Ele também ficou uma raposa muito legal. Verdade. Toma aqui. Clica aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito legal. Olha só. Caramba, o baluzinho também virou. Ih, eu falei que ele é meu irmão. Ele tá sempre conectado comigo. Nossa. Bom, como não tem muito o que fazer, agora a coisa mais importante em ser uma raposa. Mimir. Mimir? Isso aí. Isso é uma coisa muito importante? Exatamente. Uma coisa muito importante. Mimir. Papai, mamãe, eu fiquei muito feliz de vocês terem me adotado, tá bom? A gente também ficou muito feliz de me adotar. Eu também estou feliz de me adotar. Aham, muito feliz, muito feliz. Eu gostei muito mesmo. E agora eu vou dormir, porque é um aprendizado da raposa. É um aprendizado da grande raposa. Mimir bastante. Vamos, Mimir. Nossa, ela se viu. Ela se viu. Gente, acho que eu sou só o Nambla. Mas é pra Mimir. Acho que eu sou só o Nambla. Dormi naquela cama bem ali e apareci aqui. É, você sumiu na palha. Belinha, é pra Mimir. Nossa, você realmente sumiu na palha. É pra Mimir. Tem que amarrar. Bom dia. Nossa, como é que eu apareci aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sopra, sopra, sopra. Papai, maluco. Foi sem querer, foi sem querer. Papai, maluco. Ai, desculpa, desculpa. Descorregou aqui no... Vocês tão me carregando, eu dormi ali, eu apareci aqui. Fiquei se olhando, Mimir. Mentira. Você tá pulando alguma coisa, hein, seu Pum. É, tipo assim, ó. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum.